Tudo bem Muito além Do que a gente podia imaginar Um não fala com o outro Por que será? Tá fazendo de tudo Pra me provocar Tenta me esquecer Mas não é assim Do dia pra noite Liga pra mim Para com esse jogo tolo Com essa brincadeira Essa tua rebeldia Está me machucando Todo mundo deve ter um amor Mas se for para viver de sabor Quero sossego Para com esse jogo tolo Com essa brincadeira Essa tua rebeldia Está me machucando Todo mundo deve ter um amor Mas se for para viver de sabor Quero sossego Tudo bem Tudo bem Nosso caso foi sério Isso não vou negar Tantas coisas vivemos Gostoso relembrar E minha maior dor Mas não é assim Mas não é assim Para com essa brincadeira Para com esse jogo tolo Com essa brincadeira Essa tua rebeldia Está me machucando Tantas coisas vivem